Ah, deixa eu dizer pra ti, sabe o que aconteceu? Lembra aquela pomada que tu me indicou pra cicatrização? Sim. Ó! Nossa, que to... Nossa, tá bem grande teu peito, hein? Caramba! Olha! Para, Nora! Ficou o cachorro aqui? Eu vou machucar o negócio, pô, cuidado! Que foi? Olha isso! Pega, deixa eu ver o computador! Olha aqui! Calma! Oi, Zé, calma! Ele é nosso amigo! Ele é nosso amigo! A gente é amigo! Fala, meu suspeita! Tá começando mais um vídeo aqui neste canal! Nossa, mano! Olha a iluminação que tá boa, hein? Ó! Olha o tamanho do bicho que nasceu aqui na minha cara, galera! Também! Olha isso! É a necessidade... O que você tá falando aí? É a necessidade que você tá passando! Não, ó... Necessidade! Eu vou nem falar de necessidade! Uma fruta verde... Ah, tá! Nossa, gente! Eu já pensei em outra coisa! Não, é porque ela é assim, gente! Meu Deus! Ela é fora das câmeras? Vocês não conhecem! Eu conheço como... A mente dele é suja! É, bem a minha, né? Bem a minha, né? Bem... Bem a minha, né? Aham... De comer frutas, verduras, leite... Mas eu como! Você toma leite todo dia? Não, eu tenho intolerância lactose aí, eu não posso... Você não pode tomar leite? Não posso! Ah, então tá ali, ó! Só leite de coco! Você é bom... Desenquilhe leite da inflamação na pele! Cala a boca! Pode, depois que a gente precisa! Gente, ó! Cancela, Vanessa! Galera, ó! Se tu gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like! Se inscrever aí no canal! Deixa eu contar! Fala! Gente, leite da inflamação na pele! Por isso que o Vanessa não toma leite todo dia! Porque o leite... Pode botar no Google agora! Ele inflama a pele! É sério! Leite da inflamação! Gente, eu não tomo leite! E, ó! Eu tô fazendo dieta vegana, tá? Eu boto uns frangos por cima, ó! Boto! Mas eu tô só comendo salada, gente! É muito bom! Gente, ele é vegano e bota frango! Sim! É porque, tipo, as receitas são boas, entendeu? Mas eu boto o quê? Um franguinho, uma carninha desfiada e fica maravilhoso! Por que você levantou esse cu pedido pra mim? Não, gente! Não, não, não! Eu peguei! Mal passe! E aí, o que tu tá fazendo aí, viciado no celular? Fazendo o mesmo negócio do meu negócio, pegar o negócio da gente entrar no mesmo negócio! Eu não entendi o que ele falou! Felipe, eu tô com sem bateria! Nossa, as crianças hoje em dia não conseguem ficar sem celular, vocês já viram? Eu admito que eu também não consigo, galera! Você consegue ficar sem celular? Não vou nem comentar, né? Porque olha o que tu tá fazendo agora! Não precisa, meu bem! Eu tô pesquisando o canal dos coleguinhas! Pesquisa os coleguinhas! Ela fica só fofocando, fofocando os coleguinhas! O que que tá acontecendo na vida do meu? Pois é, pois é! Não! Meu Deus! Meu Deus! Que pé podre! Pede quem não tomar banho por uma semana! Não vou nem encher! Nossa, gente! Olha a cor disso aqui! Não, não dá, gente! Vou até lavar! Gente, olha o que ela comprou! Ela comprou isso aqui, ó! Tem como ligar pra mim? Pra eu ver? Eu vou ter que botar um incenso aí, gente! Vai! Porque, cara, isso aqui é muito top! Eu já vi no Tik Tok! Tipo, bota um incenso aqui em cima e ele faz meio que tipo uma ondinha, sabe? Ele sai, é uma cascata! É, incenso de cascata? Como é que chama o nome disso? Não sei, mas é cheiroso, ó! Ué! Nossa, que cheiroso! Cheira, cheira! Uhum! Vamos lá! É muito bom! Olha lá! Que que a outra tá berrando? Sai! Tá, se você não quer ver o negócio? Mostra! Ele demora um pouquinho, tá? Aham! Uns 5 minutos feio pra você começar a sair toda fumada! Mas é top! 5 minutos? Pra começar, tipo, a sair porque ele sai pelo buraquinho de baixo, ó! Corta aí e quando tiver saindo a fumacinha a gente volta! Tá, a gente já volta! Gente, ela acabou de me falar que ela quer comprar um livro do quê? Que você falou? Aquele que você queria lá! Livro da bruxaria! Gente! Ela quer comprar um livro de bruxas! É a história! É a história das bruxas, gente! Felipe que me falou! Você gosta de ficar com meu filme? Cala a boca! Eu nunca falei isso! Você me falou! Você falou que era um bruxo natural! Eu nunca falei isso na minha vida! Tá muito mentirosa! Tem muita coisa de bruxaria! Olha os teus! Olha aí! Tá sendo fumaça já! Parece igual ali, mano! Parece um incenso! Viu? Gente, vocês viram como é que ela é? Depois ela diz que eu sou malicioso, né? Vocês estão vendo! Que demora que esse negócio não acende! Tá mais feio! A gente tá uns 15 minutos aqui! Olha isso! Tá nós tudo aqui em cima do negócio de incenso! E nada, gente! Agora começou a escorrer um negocinho ali, ó! Olha ali! Dá pra ver? Vocês conseguem ver? Ali o extrinho ali, ó! Agora começou a cair pra baixo! Agora ele vai ficar bonito, ó! Aí ele vai encher tudo de fumaça! Acho que eu tô saindo! Olha só que massa! Mas é legal, não é? Olha que legal, gente! Olha que massa que vai enchendo, ó! Muito top, mano! Ai! Que puta! Acabou o novo negócio! Melhorou, viu? Eu acendi, ó! Quer ver? Agora tá saindo mais forte! Olha só que legal! Se você assoprar de novo, você vai ver só! Eu vou enfiar esse pistão no seu ouvido! Olha que lindo! Agora sim! Olha isso! Nossa, gente! Muito legal, hein? Eu não acho legal! Acho que é só tu que gosta! Olha ali! Olha ali! Não é legal você agora? Olha ali! Não! Ai, total! Não, pra mim acabou! Ela fez eu gravar aqui, ó! Só porque agora que deu certo, ó! Olha, gente! Que legal! Olha que máximo! Se assoprar, você vai ver só! Parece... Não parece líquido! Parece líquido! Parece água! Não, mas quem assoprar tem... Água branca? Como assim, água branca? Gente, quem assoprar vai ficar com má sorte, tá? Então, não quero nem saber! É, não pode assoprar! Não pode, é do Buda! Olha que massa, cara! A gente tá vendo! A gente tá vendo! É! É! Muito legal! É muito chata, gente! Meu Deus! Que esportável! Gente, eu quase matei a cachorra aqui! Com essa Buda seca dele, que eu tô em cima da minha cachorra! Em cima da morra! Tadinho! Se não fosse a hemorroida dele, ia amortecer, gente! Ele tinha matado a minha... Espece a hemorroida, gente! No meu canal eu vou contar tudo sobre a hemorroida do Felipe! Isso! Faz um vídeo contando que é fake! Vamos contar! Felipe! Deixa eu contar o que eu quero fazer! Cadê seu pulporizador? Deixa eu... Que que é isso, mano? Nem sei o que que é isso! Escreve que você bota e expõe ela lá dentro! Que? Que? Aquilo... Aquilo é outra coisa! Aquilo é um pulporizador! Sabe o que que ele fez também, gente? Ele entrava naquelas câmeras de cicatrização! Ai, cara, eu fico chocado com as ideias que brotam na cabeça dela! Ele falou que ele tratou também uma hemorroida e tal! E igual você! Você tem que ir lá fazer os tratamentos com ele! O pompoarismo não vai ficar rezando na cabeça! O que merda é essa que tu tava falando? É uma loirinha! Gente! Enfim! Deu desse assunto! E ó! A Isadora acabou de ir no quarto e eu tive uma brilhante ideia de trollar ela! Felipe quer que eu fique pelada! A Vanessa vai ficar pelada na minha frente! E vamos ver qual que vai ser a reação da Isadora! Fabinho vai ver esse vídeo aí! Não, você não vai ficar pelada! Eu vou botar um top! Ela vai estar de top! E aí, tipo, ela vai abrir a toalha assim! Eu vou mostrar cicatriz do meu silicone pra você, tá? Nossa, a Isadora vai morrer de ciúmes! Certeza! Ela fica muito brava até na rua! Quando eu, tipo, tô com algum abuso, alguma coisa! Ela é muito ciúmes! Passa alguém de longe, olha! Ela fica levantando o meu abuso sempre todo, gente! Sério! Tempo todo! Nossa! Valeu o cabelo agora! Ficou tão maravilhoso o meu cabelo! É? É só porque eu tô meio aqui, tá? Pra passar um tempo no meu cabelo! Tava que dói, não me desculpa! Não, mãe! O que ele tava fazendo? Por que você escoou, Isadora? Isadora tá brava com ele, não sei porquê! Ele também respondeu! Por quê? Não sei! Olha ele como tá legal agora! Olha ali, Isadora! Agora tá sendo bastante! Não, agora tá sendo bastante! Olha que show! Nossa! Isso! Vai trazer má sorte! Ah! Deixa eu dizer pra ti, sabe o que aconteceu? O quê? Lembra que uma pomada que tu me indicou pra cicatrização? Sim! Ó! Nossa! Que to... Nossa! Tá bem grande teu peito, hein! Caramba! Olha! Para, Isadora! Ficou cachorro aqui! Vamos machucar um negócio um pouco! Cuidado! Que foi? Que foi? Que foi? Grande esmerda! Tu ligar pro teu pai! Ah, Isadora! A gente é amigo! Vou ter que explicar pra ela que a gente é amigo? A gente é amigo! Cara, é só um peito! Ele tem idade do teu irmão! É só um peito! Todo mundo não mostra o peito na internet! É! Qual que é o problema? Você não vai ligar pro seu pai! Você não vai ligar pro seu pai! Sai! Não vai ligar pro teu pai! Então eu vou mostrar de novo! Quer... Quer dar um cheirinho? Hum! Nossa! Cheirinho de banho! Meu é! Gostoso, né? Muito bom! Você não vai ligar pra ninguém! Sai! Você não vai ligar! Gente, deu ruim! É trollagem! Liga pro Fabinho! Não adianta pra tomar tudo feito o seu pai errado! Não, a Vanessa vê esse guicheiro aqui! Não tem cheiro de nada! Cheiro de mucilão! Foi trollada! Foi trollada! Não tinha nem top 5! Oh! Tu tá parecendo uma gringa com esse cabelo e esse top, mano! Parece que tu acabou de chegar da praia! Tá? Não fica brabinha não! Galera, mas esse foi o vídeo! A Isadora foi pro quarto, mano! Puta da cara! Ela não... Eu acho que ela não acreditou ainda que tá lá, gente! Ela já ficou com o cabelo! Ó, lá vem ela! Ela não quer aparecer, gente! Ela tá braba! Ela tá braba! Mas, enfim! Deixa o seu like! Se inscreve no canal! E é nóis! Tratem a sua hemorroida! É nóis! Tchau! Ela ama falar de hemorroida, gente! É tudo mentira!